Já de volta do nosso comercial, vamos conversando então, vamos conversar com a Marta primeiro e depois com a filha. Então, as duas estão aí, né, tanto no ramo de estética, mas também como nos chás. Duas coisas maravilhosas e pensando bem, uma coisa une a outra. Por quê? Porque o chá faz bem pra pele também, o chá faz bem pra nossa saúde. Você sabia? Por que é tão importante, às vezes, a gente tomar um chazinho antes de deitar? E eu gosto. Um chá antes de deitar, depois do almoço, eu gosto de chá. Boa noite, Marta. Boa noite. Tudo bem, Marta? Tudo, graças a Deus, tudo certo. Muito bom te receber aqui. Eu fiz um convite pra elas, elas aceitaram. É a primeira vez na TV? Acho que sim, né? Não é a primeira vez. Então, hoje nós vamos falar sobre chá. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês que elas me trouxeram. E geladinho. Esse chá, Marta, do que que é? Esse é de frutas vermelhas. Frutas vermelhas. Então, ele vai ter um mirtilo, cranberry, morango, né, Gília? E eu posso tomar ele... Hibisco. Que horário eu posso tomar? Olha, esse é um chá que você pode tomar o dia inteiro, porque ele é um chá que traz, assim, alegria. Inclusive, o nome dele é alegria, coragem e gentileza. Pode falar, porque ele tá tão geladinho que tá me dando água na boca. Então, ele pode ser tomado o dia inteiro. Esse não é um chá que... E na proporção que ele é feito, nessa medida aí, não tem problema, não tem restrição. Você pode tomar de manhã, depois do almoço, né? Olha que choque! Tinha também, porque ele não é... Ele não vai ativar, né, o organismo, né, o metabolismo. Então, é um chá tranquilo, porque ele também tem hibisco. Então, ele é um pouco calmantezinho, né? Ele dá uma desacelerada. Ai, que delícia! A gente só recomenda, assim, que nem... Não nesse... Exatamente esse chá, você pode tomar, né, que nem eu falei, o dia inteiro. Agora, só o chá de hibisco, aí, então, tem que tomar um certo cuidado. Porque, às vezes, a gente fala, ah, tem chá de... Tem hibisco. A pessoa, ah, mas eu não posso tomar hibisco. É que o hibisco, ele abaixa a pressão. Então, quem tem pressão baixa, né, não pode ficar tomando muito. Mas, nessa quantidade aí, não tem problema. Agora, já falando de chá, e depende, o chá pode ter queda de pressão. Muitas pessoas acham que o chá é chá e pode tomar todo direito, como nós falamos. É. Mas, tem chás também que tem contraindicação, não tem, Marta? Tem, tem. Então, que nem o hibisco, ele não é aquele... É, assim, quem tem pressão baixa, realmente, e quem toma demais, ele pode... É, como é que fala? Ele vai sobrecarregar os rins. Entendeu? Então, você também não pode tomar demais. E, assim, que nem o chá de hibisco mesmo, ele é duas colheres por litro. Nossa. Então, tem gente que vai pôr uma colher por xícara. Então, aí, ele fica muito concentrado. Então, tem que tomar cuidado no preparo. É isso, perigo. Todo chá, é, o chá tem que saber fazer. As quantidades certas. Pode tomar tranquilo. Então, vamos começar pelo começo? Vamos. Como que surgiu a ideia de vocês terem o espaço, o chá, a casa do chá? É. E quando que tudo isso começou? Se isso foi uma ideia sua? Ou foi da filha também? Porque, às vezes, os filhos ficam observando a mãe. A mãe faz tão bem nisso. Ela se sai tão bem. Por que que não faz isso, né? É, é isso mesmo. Na verdade, começou como um hobby, né? Eu sempre gostei de chá e a gente sempre fez chá lá no nosso espaço, né? Pros clientes e tal. E depois, numa época, eu fiquei meio que sozinha e achei. Falei, vamos investir no chá como hobby pra decoração, praticamente, da estética, né? E aí, a Gília já estava fazendo acupuntura, né? E alguns clientes procurando chá e foi onde que começou a aumentar. É um chá pra ansiedade, né? Um chá pra dormir. E nisso, um chá de bisco, um chá pra emagrecer. Falei, peraí. Então, vamos investir um pouquinho mais e um pouquinho mais. Aí, depois também, nessa época agora de pandemia, né? A gente começou a divulgar mais. A Gília, que é boa pra divulgar. E foi onde que a procura começou a aumentar bastante, né, Gília? Mais até do que a gente imaginava, né? E aí, foi a necessidade também de procurar um pouco mais de conhecimento. Porque tem gente que vem no nosso espaço já entendendo de chá, né? Tem como isso, né? É, e aí eu falei, peraí, vamos dar uma estudada pra saber, fornecer e saber indicar um bom chá, né? Então, eu tô fazendo o curso do chá também. Daí, você foi... Foi aperfeiçoar o pouco que você já sabia. Você foi em busca de mais conhecimento pra passar também para o público. Passar pro público com segurança o que você faz. Dos benefícios do chá. Exato, porque eu não quero passar, né, uma forma errada de fazer um chá. Que nem mesmo o jimbisco, que todo mundo toma, que é comum, que a gente tem acesso fácil, né? Aí depois já vem os outros, que são os chás especiais, né? Que são o chá branco, o chá verde, né? Que são mais assim, tem que ter um pouco mais de cuidado no preparo. Então, vamos lá. Agora, o público de vocês. Quem que é o público de vocês? Tem o público certo? É os jovens? É as pessoas de mais idade? Meia-idade? Pior que não, né, Gília? Acho que tá meio misturado. Mas a Gília sabe falar melhor, porque ela que acompanha nas redes sociais, né? Mas é na faixa de quanto? Trinta anos? Bom, vamos falar com ela. Tudo bem, Gília. Tudo bem, boa noite. Tudo bem, Gília. Então, vamos lá. Bom, o nosso público, a maioria hoje tá sendo pelas redes sociais, né? O Afechatário entre 20 e 50 anos é um público mais saudável, que tá procurando indo pra academia, procurando uma alimentação mais saudável, às vezes uma rotina corrida, que é uma garrafinha de chá, né, mãe? Sim, direto tem uma garrafinha de chá, um maracujá com gengibre, um chá verde com limão, pra acelerar um pouquinho o metabolismo. Mas tá dentro dessa faixa etária, apesar que atende todas as faixas etárias, mas a maior procura é entre 20 e 50 anos. A tua formação, você é enfermeira? Eu sou enfermeira de formação e me especializo em acupuntura. Ai, que bacana. Tá tudo juntinho. As duas trabalhando no seminário da beleza, né? Então, isso aí é muito bom. Agora, eu fico até admirada das pessoas de 20 anos, ou até menos, em busca de chá. Porque é uma coisa que, muitas vezes, assim, eu não tô doente pra tomar chá, não é isso? Eu não tô doente pra tomar chá, por que que eu vou tomar chá? Mas toma o chazinho, faz bem. A nossa cultura, né, nós ainda não temos a cultura do chá. Como tem os chineses, os japoneses, né? Sim, os orientais, eles são do chá. Então, eles tomam... Aqui ainda a gente tem, assim, ou você toma um chá pra curar, né? Uma doença, ou que você tá com algum problema, né? Ou pra emagrecer. Os chineses, os japoneses, não. Eles tomam um chá porque faz bem pra alma, pro corpo. Você tem que gostar do seu chá. Você não pode preparar um chá e tomar ele na marra, né? Ai, vou ter que tomar porque eu preciso emagrecer. Ou porque eu preciso dormir. Então, não. O chá tem que ser saboroso. Por isso que tem o jeito certo de fazer o chá também. Tem que ser agradável. É, exatamente. Agora, quem... A pessoa que não tem por costume tomar o chá. Como que... Que dica que você daria? Como que começa? Como que começa tudo? Eu recomendo, primeiro, começar pelos blends. Os blends são as misturas dos chás, né? Que são os sachês. É, os sachês. Mas existe também, ou as tizanas, né? Que a gente fala. As tizanas são a granel também. Aí vai misturado lá. Um gengibre junto com um chá verde, né? Ou uma laranja, né? E os blends, daí que são os saquinhos, né? Os blends não é melhor, porque já tem mais ou menos a quantia certa do que nós fazer um... Colocar, como você falou anteriormente, colocar muita erva numa xícara ou numa caneca. Vai fazer lá. Vai fazer um litro de chá pra você tomar o dia inteiro. É, não. Mas ali, que nem hoje, lá dentro do nosso espaço, a gente já vende essas misturas a granel prontinha. Pronto, é. A pessoa não precisa ela colocar... Ele já vem tudo medido da loja, da fábrica, né? Da indústria, no caso. Então, já vem tudo e é passado tudo por nutricionista, gente especializada no chá mesmo. Não é feito... De qualquer jeito, não. A óleo, como eu disse. É, como esse dali, que é uma mistura. Então, não fui eu que preparei essa mistura. Ela já vem preparada. Então, esse você pode tomar tranquilo, que não vai ter problema nenhum. Mas, mesmo assim, esse que você me trouxe, eu também tenho que tomar ele moderadamente. É, esse até dá pra tomar bem. Eu tenho um tempo pra tomar ele ou não? Não, esse não. Esse não. Tem uns outros lá que tem. Tipo, chá verde comenta, os que contêm laranja, os que contêm gengibre, sabe? O ginseng, então eles dão um pouco mais, aceleram um pouco mais, né? Então, esses não são indicados pra tomar o dia inteiro. Mas, os blends, no caso que a gente tava falando, que seria excelente pra começar. Então, aí você vai escolher um blend lá. Ah, né? Um blend mais calmantezinho, com umas ervas mais suaves, né? E o jeito certo de fazer também, que é o falo. Você tem que nunca ferver demais e nem deixar muito tempo em infusão na xícara. Se você pegar uma camomila, um capim-limão, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, se você pegar já um chá verde, tem que ter o jeito certo. Mesmo ele no blend em sachê, você tem que fazer da forma correta. Ou você não toma ou vai te deixar ligado. Mas, hoje a gente tem uma empresa mesmo lá, que ela fornece pra nós os blends. Tipo assim, o chá da manhã, tarde e noite. Então, não tem erro. Se você não quer errar, toma o chá da manhã, que vem escrito manhã, depois o da tarde e o da noite. Agora, o chá em infusão, por exemplo. Eu vou fazer meu chá em infusão. Fala pra gente, como que a gente pode fazer isso? Olha, se você pegar, tipo a camomila, o capim-limão, não tem problema. Se você, de repente, levantou a fervura, né? Ou deixar lá, tampa e deixa na caneca 10 minutos até 15. Não tem problema. Ou 5, 10. Tem que coar. Ah, sim. Daí você coa, né? Depois que ele ficou na infusão, você coa. Agora, quando você começa a trabalhar com o chá verde, aí ele não pode levantar fervura. É 90 graus. Tem chá que é 70, 75 graus. Coloca a erva, cobre, espera um pouquinho. É, é 2, 3 minutos só. Depois coa. Coa e toma. Se o chá ficar amargo, que é o problema dos chás verdes, né? Que nem o chá verde, o preto, né? O branco também, se você colocar ele em fusão, né? E deixar mais do que 2, 3 minutos, ele pode ficar amargo. Aí você libera muito a cafeína. Quando você libera muito a cafeína, aí ele vai te deixar mais... Elétrico. Ligado, é. E se você não deixa ferver... Aí o sono vai pro espaço. É. Só que se você não deixar ele ferver, você vai liberar a L-teanina, que é o que dá o relaxamento. Então, você pode tomar um chá verde antes de dormir. Entendeu? Desde que não passe dessa temperatura que eu tô falando. Que é de 80, 90 graus. E não deixar mais do que 2, 3 minutos. E em fusão ali, desligado, né? Levantou, atingiu a temperatura da água, você desliga. Deixa lá, conta lá. 2, 3 minutinhos. Aí você experimenta. Ah, mas ele tá meio fraquinho. Então, tá. Então, eu vou deixar mais um minuto. Né? Porque se esse chá ficar amarguinho... Tem gente até que gosta do amargo. Tá? Mas pra você ter uma boa noite de sono, não é recomendável. Ah, com certeza. É. No teu espaço, as pessoas procuram muito chás pra emagrecer? Procura. Procura. Mas a gente também tem uma empresa que fornece já essas misturas prontas. Já vem assim, saquinhos, né? Tudo certinho. Então, é fácil de indicar e são chás com bons sabores, que não tem perigo de dar nenhum problema depois, né? O pessoal toma, gosta e continua tomando. Tipo assim, acelerar, né? Dar um ataque cardíaco, nada disso. Sim, porque com a pandemia, as pessoas ficaram muito em casa e dizem que a maioria engordou, né? Que não teve aqueles que não ganharam quase que uns quilos. Nem vamos falar em gramas, né? Mais quilos. Daí eu acho que o teu espaço também dos chás deve ter crescido bastante também. É, então, justamente, né? Por causa da pandemia, aí o pessoal ficou procurando um pouco mais de chás. Até pra tirar a ansiedade de ficar muito dentro de casa, de dormir, sabe? Problema de dormir, de sono, até por causa do trabalho, né? Muita gente parou de trabalhar. Ansiedade. Ansiedade. Então, aí foi mais assim, tipo, né? Ou acupuntura e os chás e os chás pra emagrecer mesmo, sabe? Que o pessoal procura. Esse daí não tem como. Então, a gente sempre procura também indicar de uma forma muito consciente. Esses chás que a gente trabalha são todos orgânicos. Então, eu não gosto. Eu não tenho lá um chá que não seja orgânico. Porque é complicado você receitar um chá que você não sabe o quanto de, né? Teve lá, sei lá, um pesticida, né? Isso que eu te perguntava. Era bem isso que eu te perguntava. Porque agrotóxico, por exemplo, as pessoas usam muito pra dar qualidade no produto. Exato. Né? E os chás, como que fica em tudo isso? Então, essas empresas que a gente compra tem o selo de... Da Anvisa, inclusive, né? De orgânico. Que não é fácil. É um selo. A empresa pra ter esse selo de orgânico, ela paga muito caro. Não, e tanto que todos os produtos orgânicos são um pouquinho mais caros, né? É, então, o nosso produto... Já vem pelos cuidados que tem com o produto. Por isso que você paga um pouquinho mais. Melhor você pagar um pouquinho mais e ter um produto de qualidade, né? É, que nem às vezes... Do que não. É, exatamente. A canela, por exemplo, né? Quando eu vi que teve uma reportagem que tinha mais pelo de rato na canela do que era permitido. Eu falei, meu Deus, né? Então, por isso que eu procuro comprar o orgânico. Vem de uma boa procedência, só que você paga mais caro, né? Mas eu sei que a pessoa que tá comprando tá levando um bom chá, né? Tipo assim, uma boa canela, né? Ou mesmo que seja um capim-limão, ou a erva doce, sabe? Todo cuidado. Viu só, gente? Às vezes a gente fica comprando esses chás por aí também, né? E tem muita gente que... E a gente não sabe nem... O cabelo de milho, por exemplo, pode vir um cabelo de canela também. Pode vir cabelo de outras coisas. É, é assim. Senão a gente dá risada, mas para pra pensar se não é. Mas é sério. É sério. O chá verde, por exemplo, tem gente que compra chá verde muito barato e não é chá verde. O chá verde, ele nunca vai ser muito barato. Ele tem que ter... Tanto o chá verde quanto o chá branco também, né? Isso, é. O chá verde, o chá branco, porque o chá branco é mais difícil de encontrar. Mas o chá verde é mais fácil. Faz muitos anos que eu tomei um chá branco mesmo. Faz tempo. É, então. E aí, que nem o nosso chá branco lá é importado. O chá verde, ele é brasileiro, mas é porque aqui no Brasil já tem umas boas plantações de chá verde, né? Aí a Matoyama e o Amaia são empresas excelentes que estão trabalhando e está crescendo bastante, né? Então, hoje a gente tem gente bem... As empresas já começaram a se preocupar com isso, né? É, responsáveis. As indústrias. É, para fornecer um bom chá. Então, tem que tomar cuidado que quando você comprar um chá muito barato, não é chá verde. Com certeza, não vai ser um chá verde puro, né? Sempre nós procuramos adquirir chás que faça bem para o nosso organismo, né? Às vezes eu falo assim, ó, eu quero porque eu estou ansioso ou coisa assim, eu tenho problema de depressão, tudo. Só que às vezes nós procuramos comprar chás e não nos preocupamos com o nosso filtro. O que é o nosso filtro? É o nosso rim, não é? Exato. Então, por isso que nós sempre temos que procurar empresas, né? Que saibam explicar direitinho. Toma esse chá, esse chá vai ajudar você na parte renal, esse chá vai te ajudar na parte do fígado, né? Tem pessoas que têm problemas sérios de fígado, né? Que estão sempre com a boca amarga, dizem que já ia ser um sinal, né? É. Então, Marta, tudo isso se eu chegar lá no teu espaço? Ah, sim, aí a gente explica, que nem no caso o problema renal, o fígado, né? Até também tem muita gente que toma, eu friso o chá verde porque é o que mais, assim, poderia dar problema, né? Porque é o jeito certo de fazer. Tem gente que toma o chá verde e dá dor de estômago, mas é por causa da cafeína, então libera muita cafeína. Porque se você pensar que duas gramas de chá pra fazer uma xícara é pouco, ela vai dar uma colher, talvez, de chá, acho que até meia, é. Ela não dá nem uma colher de chá cheia. Ela quase quer uma colher de sobremesa cheia. Então, tem que tomar cuidado. Então, às vezes, quando você faz, que nem eu falei, dessa forma, aí dá um problema no estômago e a pessoa já larga de tomar o chá. Mas ele é bom pro estômago, o chá verde, no caso, que eu tô falando, né? Mas ele é bom pro estômago, mas não pode ser mais do que duas gramas. É uma grama e, né, 1,8, 1,7, no máximo dois. Então, eu não recomendo mais do que duas gramas de chá numa xícara por pessoa, assim, na hora que ela vai preparar, né? Por isso que a gente sempre tem que procurar o espaço do chá, né, e procurar saber da pessoa que está te vendendo, se ela vai saber vender pra você direitinho o que você está procurando, o que você deseja, né? O valor de chás, mais ou menos, em média, está quanto? Olha, como a gente trabalha com uma empresa que ela já manda pra nós, é o quê? Kit, né, Gília? Aqueles saquinhos lá, assim, é só aquele, na faixa de 100 gramas, tem uns que não dá 100, mas ele vai estar na faixa aí de 40 reais. Ah, o preço está ótimo. É, então, na faixa de 40, tem uns que é 35, 30, tem uns de 30 reais que ele vai sair aí, acho que é 60 gramas, tá? É 50, 60 gramas, mas rende bem. E você sabe que o chá, esse chá mesmo, muitos chás, você, a gente não tem o hábito de fazer uma nova xícara de chá, mas mesmo os blends, você consegue, os saquinhos, né? Você consegue fazer um novo chá, com aquele chá, claro que não com a mesma proporção de água, né? Se eu fiz um chá com 250 ml, você pode fazer depois com 120, mas você consegue um segundo chá. O chá verde, com certeza, às vezes você paga ele um pouco mais caro, mas ele vai dar, às vezes, até 3 chás. Você ferve, você, ao invés de você jogar aquela erva, né, fora, você deixa lá numa água, se você levantar a fervura novamente, a 75 graus, deixar ele descansando, você vai ter um novo chá. Porque tem uns chás que eles são todos picadinhos, né? Então a gente fala que é o CTC, que é por máquina, e tem os outros que eles são ortodoxos, que é manual, colhido manualmente. Então elas vêm, essas folhas meio enroladinhas, que é o chá verde. Então quando aquela folha, ela vai desenrolando no primeiro chá, aí no segundo chá ela já desenrolou, então ela até solta até mais o chá do que na primeira xícara. Olha os segredinhos do chá. Então aí se você joga fora, você perdeu um chá. A gente lá em casa usa até na água saborizada, ele vai tirando o máximo que ele pode. Verdade. Você acha que hoje, com tudo que aconteceu no mundo, porque a pandemia não acometeu só a cidade de Moarama, não acometeu só o nosso país, mas sim o mundo inteiro. Você acha que o consumo do chá aumentou bastante no mundo inteiro? Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque uma que as pessoas já veem... Eu acho que a gente, o ser humano está evoluindo também, né? É uma nova cultura o chá, coisa que a gente também não tinha. Então já vinha crescendo. No curso que eu estou fazendo, cresceu muito no ano passado, ano retrasado, né? Então eu acredito que sim, até por conta de ficar muito em casa, né? E a procura de uma forma mais saudável. As pessoas estão um pouco cansadas de tomar remédio. Ai, também acho. É, então as pessoas vão lá... Tem médicos que indicam o chá. Então eu acho muito legal isso. Ah, vão, né? E aí elas vêm procurando chá. Tem médico que já acha que tem um pouco de medo de indicar, porque como o chá verde, se você não souber fazer, ele também pode provocar um efeito rebote. Então eu entendo, sabe? Mas é um pouco assim, fugindo da farmácia também, sabe? Bom, você que fica mais divulgando todos os produtos na internet, né? Porque hoje você, primeiro você não trabalhava com a sua mãe, né? Com a Marta. Não, na verdade intercalava os trabalhos. Né, mãe? É, uma época comigo, né? Agora nós estamos 100% juntas. É, agora 100%. E nessa divulgação do trabalho da sua mãe, por exemplo, das ervas, dos chás, né? De que forma que as pessoas estão vendo? O que que elas comentam com você? Na verdade, as redes sociais têm ajudado muito. O Instagram ali cresceu bastante. Até por conta da pandemia, a gente estava tentando ideias de como tentar crescer. Porque a parte da estética tinha parado um pouquinho. Falei, vamos divulgar. Comecei a divulgar, postar as fotos. Foi assim que eu te achei, né? Foi assim. Ela é terrível. Agora que eu larguei a parte da enfermagem para me dedicar agora só para o nosso espaço. E comecei a postar a ver vídeos de marketing, ver o que que eu poderia fazer para crescer. Iluminação e foto. Né, mãe? Dando um jeitinho ali. E comecei a postar aí. As pessoas vinham perguntar até por conta que eu colocava os ingredientes que iam no chá. Quando eu falava que era um chá de hibisco com morango, framboesa e mirtilo, já crescia os olhos. Aí a pessoa vem perguntar. Na hora que ela vem até, eu consigo daí dar um direcionamento para ela, vou mostrando outros sabores. E aí começou a crescer por conta disso. Agora, o espaço do chá, a casa do chá aqui, eu acho que só vocês têm. Ou tem mais? Eu acho que específico sim, né? Somente chás, né? Eu acredito que sim. Mas tem vários lugares aí que vende chá também. Sim, sim, chá. Sim, tem muitos lugares que vende chá. Até mercado vende. É, mas específico eu acho que é mais só nós, né? Eu acho. Com a pandemia, é praticamente tudo online também, o curso. É, verdade. Assim, você estudou bastante. É, sim. A gente vê, a aula é uma plataforma que a gente recebe. E o aprendizado é infinito, eu sempre falo. É, você volta quantas vezes precisar, porque não é fácil a gente aprender na primeira, assim, sei lá, assistir aula e pronto, vou lembrar de tudo. Não, eu tenho que ficar voltando no chá verde, no chá preto. Mas é bom isso, né? Sempre em busca daquele texto, daquele chá, ver coisas parecidas. É, inclusive... Vai se fortalecendo, né? É, inclusive tem o terroir que a gente fala, né? Porque cada região é um tipo de chá diferente. Então, se esse chá é feito no inverno, colhido no inverno, ele vem de um jeito. Se ele é no verão, ele vem de outro jeito. Então, tudo isso também tem que ir estudando e... Mas é tudo online. Mas você falando em chá, agora me passou uma coisa aqui que muita gente fala, que o chá de gengibre, quem tem pressão alta não pode tomar. É verdade? É, porque eu acho que ele acelera um pouco. Ele acelera, sim. Então, tem que tomar cuidado. Só que assim, é que nem a gente fala, no nosso... Quando a pessoa vai lá com pressão alta e quer tomar o chá, querem tomar o chá, então a gente indica mais o hibisco. Ele pode até tomar ali, o chá da oliveira também é muito bom. Ele pode até tomar o de gengibre, mas aí vai tomar uma xicrinha, né? Não vai tomar o dia inteiro o chá. Não pode abusar. Não. Que nem, né? Vai tomar com moderação. Aí pode tomar, não tem problema, porque tem gente que gosta do gengibre. Não é verdade. Aí toma menos. Não é outro porém, né, Marta? Agora nós estamos encaminhando para os dias mais frios, né? Isso. Começa a aparecer os resfriados, as gripes e coisas parecidas. O que você indicaria para esse pessoal? É, a gente tem lá, inclusive, o chá do atin. Tem o atin. Tem o... Atin é porque quando você espirra. É, que é o de gripe. Tem o do quentão também. Deve ser uma delícia. Que ele é de frutos, parecido com esse daí. É, quando eu vi isso aqui para o quentão. É, se quiser colocar um pouquinho de vinho. É, eu gosto. É a única bebida que eu tomo, na verdade, é dois dedinhos de vinho tinto seco. Ai, até mesmo. É. Então, à noite. Para relaxar, para dormir bem. Então, isso fica quase que nem um medicamento. É. Não, como um cardiologista, um amigo meu, ele fala assim, a gente não pode falar isso no programa também, porque senão o pessoal vai achar que tem que entrar dentro da garrafa. É, e é o que eu digo, esse chá vermelho com um pouquinho de vinho, ele fica uma delícia. Ele é muito gostoso. Inclusive, tem no curso que a gente faz, que é o de tibarista, e ele tem, inclusive, também o curso de fazer chá com brinques. Existe, tem lugares aí, né? Aqui o Morama não sei se tem. Mas já tem, que é uma carta, né? Em vez de ser tipo carta de vinhos, tem a carta lá de chás, com vários tipos, com outras, com bebida alcoólica. Verdade. Drinks, que é bem gostoso, com frisante, com o vinho, com o gin. Você é uma sommelier dos chás, então. É, estou me especializando ainda. Ela falando de vinho, eu vou passar para vocês, ainda não passei, mas quando eu estive em Gramado, que eu viajei esses dias atrás, que eu fiquei uma semana fora, eu fiz, eu participei de uma palestra com o sommelier, né? Com o Leonardo, lá de Gramado, e eu experimentei, eu acho que uns 10 vinhos. Então, tudo que eu gravei lá, eu gravei sentada. Melhor. É claro que tudo é de um pouquinho, né? Mas um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, né? Meio tomando água, comecei com frisante ainda. Mas é muito interessante. O quanto que o vinho tinto, seco, de boa qualidade, faz bem para a sua saúde, faz bem para a pele, faz bem para a circulação, faz bem, muito bem para as suas veias, né? Sim. E o coração agradece. Mas não é para tomar demais, não, gente. É sério mesmo. Você pode tomar, eu acho que é meio dia que toma um calicizinho e à noite. É, por aí. Então, aí que de repente... Eu prefiro mais à noite, porque... É, eu também. Inclusive, aí pode, você até pode, né? Misturar que nem um vinho junto com o chá, que daí não vai... Não vai ter problema. Não vai ter problema. Aonde que fica o espaço de vocês? Gília. Agora é contigo. Nosso espaço fica quase em frente à Igreja Perpétuo Socorro, na Avenida Liberdade. E tem também pelas redes sociais, ali pelo Instagram. Vamos deixar o endereço do Instagram, hein? Vamos, ali, ó, na Avenida Liberdade, 2933. E ali o endereço do Instagram é arroba, tea time, casa de chá. Casa de chá. Isso. Procure a casa de chá, porque foi assim que eu encontrei a... Nossa, quando eu vi isso, eu falei assim, hum, me chamou a atenção. Marta, eu vou te deixar bem à vontade agora, pra você deixar aquele recadinho pro pessoal de casa. E se eu não te perguntei algo que você gostaria de falar, agora é a hora de você falar. Não, eu acho assim, que, né, eu agradeço pelo espaço que você recebeu aqui pra gente, né? E que o chá é, assim, é muito novo pra nós aqui no Brasil, mas tá crescendo muito. Então, assim, a pessoa que queira tomar o chá e vale a pena começar, mas dessa forma. Vai lá no nosso espaço, a gente explica certinho como fazer um chá. Inclusive, nós mandamos, né, a Gília, até imprimir, sabe, o como preparar uma xícara de chá. Porque precisa saber preparar o chá pra ficar saboroso, porque ninguém merece tomar um chá amargo, né, forte, ou que vai dar taquicardia, ou baixar demais a pressão. Aí vai falar que é o chá, mas não é o chá, é o jeito de fazer, tá? Aí, Gília, não sei se você quer falar isso. Você quer falar mais alguma coisa também? Quero agradecer também, mais uma vez, né, que antes de qualquer chá e qualquer informação que alguém quiser vir perguntar, a gente coloca muito amor, né? Com certeza. Com muito carinho, qualquer pergunta que alguém tiver, qualquer dúvida em relação ao chá, a gente tá à disposição. É isso aí. Muito obrigada, que Jesus abençoe grandemente. Amém, amém. Fiquei muito feliz em recebê-las. Amém, nós também. Nós também. E obrigada por ter trazido esse chá pra mim. Ah, imagina. É uma delícia. Obrigada. Vou misturar um pouquinho de vinho. Isso. Vai ficar muito bom, muito bom mesmo. Gente, eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha já já, em nome de supermercados Planalto. Música 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 Música